Olha, talvez hoje a gente ainda consiga fazer mais uma loucura. Bom, se você não viu o meu vídeo anterior, vai lá, porque, mano, eu consegui fazer uma loucurinha e não vou falar o que foi, né? Quem vai pegar aí no ar, vai pegar, assiste o vídeo, que a série de Anime Champions, mano, tá muito da hora. Eu tô gostando muito do jogo, tô muito dedicado. Enfim, o que aconteceu? Nessa madrugada que eu tô vos falando, eu basicamente consegui aqui, ó, dois Cursed Summon. Que isso daqui é o Summon do Cosmic do Último Mundo. Enfim, todo mundo sabe que aqui existe alguma probabilidade, né? Existe 33% de vinho Jotaro, 33% de vinho Tomioka e 33% de vinho Gojou. Mano, se vinho Gojou, eu fico feliz e não me importo tanto. Mas agora, pra mim, sinceramente, qualquer um que vim tá ótimo, porque eu acho que eu consigo dar Ascension 1 no meu Gojou, né, mano? E vamos ver aí o que vai vim? Vamos ver o que pode acontecer? Será que vem mais um Gojou? O que que será que vem? Veio mais um Gojou, mano. Veio mais um. Legal. E eu vou girar aqui mais uma vez também. Cara, eu não sei se eu fico feliz de ter vindo Gojou, cara. Sei lá, mano. É... Não sei. Calma aí, calma aí, que já já eu falo se eu fico feliz ou não. Agora, se vinho Jotaro, mano, meme total. É... O Time Breaker, né? Aí eu acho que já não vale muito a pena. Aí ele aqui... Aqui é... Aqui, esse daqui vai de comes e bebes. E esse aqui ele vai de arrasta pra cima. Bom, o porquê que eu não sei se vale muito a pena eu... A questão de ter vindo, né, o Gojou. Porque é o seguinte. Hoje eu consigo estabilizar o meu time com a Harmonia 2, né? Vocês podem ver aqui, tipo, que tá dando damage ali. Aqui tá falando Harmonia 1. Mas, cara, era pra tá com a Harmonia 2. Era pra tá com a Harmonia 2. Ixi, Maria. Bom, de qualquer jeito... Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu desativar aqui. Aqui pra você. Aí, ó. Foi pra Harmonia 2. Mas aí o dano continua a mesma coisa. 2.3. É. É meio maluco. Às vezes tá bugado ali. É isso que acaba acontecendo. A Harmonia não tava mostrando aqui. Por isso que... Ah, eu esqueci de subir aqui. Enfim. O que que acontece? O Gojou... Dos meus três Cosmics, o... Esse aqui, o... O nosso querido Jotaro, ele é o pior, tá? Ele é o pior porque, em ordem aqui, né? Ele, basicamente, ele é do mundo de Bizarro... De Jojo. Então, aí, depois vem o Tomioka e depois vem o Gojo. Então, tipo assim, ele não é o mais importante. Tipo, ele não é o melhor. Ele... Tipo, sabe? Pra gente, não é... Não é nada interessante. E, bom... Por que que eu tô falando isso? Porque, mano, ele já vai virar sacrifício, tá certo? Hoje, eu tenho muita sorte de ter um Gojou que ele tá com o meu item aqui. Tá de Black Hole. Não tá com seus melhores talentos, né? Mas ele tá dando a bagatela de 3.2 milhões de dano, né? Se eu tirar aqui o item, ele vai tá dando, basicamente... É... Só de dano aqui, 2.5 milhões. E se a minha matemática estiver correta, quando a gente dá Ascension, o nosso personagem dá mais 50% de dano. Ou seja, ele vai só com o Ascension aqui, ele vai pra 3.3... 3.8 milhões de dano. Isso, se ele estiver contando com a ideia de ter a passiva aqui. E isso vai ser algo que, mano, vai ser muito legal a gente testar aqui agora. É... Eu tenho outra opção. Por exemplo, o... Eu tenho aqui, né? O... Ai! O nosso... Como é que... Mano, eu já tô esquecendo o nome dele, cara. O nosso Timebreaker, vamos chamar assim. Que ele tá dando 2.5 milhões de dano. Ele, como eu disse, ele não é um dos melhores... É... Cosmics que a gente tem, né? E... Mas enfim, ele tá dando 2.5. Se eu tiro o item ali, tá dando 2.2. Eu acho que ele tá dando todo esse damage por causa que ele tá com Art Mage, né? Eu acho que o Art Mage aumenta o dano dele. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra poder roletar. porque daí eu vou trocar ali o... A passiva dele pra ver se é essa questão do Art Mage mesmo. Se o Art Mage dá dano no personagem... Tipo, dá dano. Deixa eu dar um roll aqui pra ver. Nossa, aí vem o Art Mage de novo. Ele tava com 2.2. Vamos ver se o Art Mage também dá dano. Porque isso é algo que eu não sei. É, o Art Mage também dá dano. E daí, mano, só de dano básico dele, tipo, só basicamente ele dá 1.5 milhões de dano. Ou seja, pra mim não vale muito mais a pena. Tipo, eu posso substituir pelo Gojo porque o Gojo ele tem a mesma, tipo, a mesma passivinha aqui, ó. Ele é azul do mesmo jeito. Ou seja, vai ser isso que eu vou fazer, tá? Eu vou mandar de arrasta pra cima os meus dois. É... Pera aí, por que eu não posso colocar? Ah, eu tenho que desequipar. Então eu vou mandar os meus dois de arrasta pra cima. Por quê? Porque eu preciso das essências deles. Então eu vou converter aqui. Isso daqui, mano, eu upo, tipo, tranquilo, tá? Isso daqui pra mim é de boa o pau personagem. E cadê o outro? Aqui. É, foi bom enquanto durou. Mas agora, mano, a gente vai fazer a loucurinha do mal, tá? A loucurinha do mal. Vamos selecionar aqui. Aí eu venho aqui, seleciono o Gojou novo que veio e ele vai dar mais 50% de dano e ele vai ficar sem chão. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Agora, pera. Não... Não consumi... Pera, não consumiu a essência? Eu já tinha a essência? Cara, eu acho que... Ai, eu não tinha a essência. Cara, não gastou? Ah, Pirate Medo, tá bugado. É, gastou sim, tá? Isso aqui é só bugzinho. Mas, cara, agora ele foi pra 3.8 milhões de dano. Realmente, o que eu falei aconteceu. Então, se eu vim agora aqui no meu inventário, pegar o meu item, que é esse aqui, tipo, um dos melhores itens que eu tenho, colocar aqui que dá mais 40% de damage, ou seja, o meu Gojou vai pra 4.8 milhões de dano. Ele passa aqui o nosso Tomioka. Ah, João, mas o Tomioka tá dando bem mais dano. Mas, pô, mano, você quer comparar um Tomioka que ele tá SS. Esse vagabunde aqui, ele tá só S. Tipo, mano, essa porcentagenzinha que tu pensa, mano, dá bastante... Pera, o meu tá maior? Pera, quanto de dano tá dando esse item aqui? Ah, tá dando 50% de damage. Tá explicado, tá? O que eu precisava mesmo era ir atrás de uma skinzinha aí pro Gojou, mano. Mas, até agora, tipo, eu não tive essa sorte de conseguir uma skinzinha pro Gojou, não, cara. O negócio tá de maluco. Não vem, cara? Não vem? É, todas as raids que eu fiz não veio nenhuma, né, mano? Não veio nenhuma. inclusive, eu vou ter que logo farmar pra ele, mas, cara, isso aqui é... é muito de doido, né? Agora, tipo, entra o Gojou no lugar do... do... Só que eu tô com Harmonia 1, ó. Eu não tô... Eu não consegui ficar com Harmonia 2. Hum, será que aqui é melhor colocar o Tomioka pra ter Harmonia? Eu acho que aqui eu tiro um Itador e coloco aqui. Cara, mas o que aconteceu no meio do caminho aí pra não dar... Tá, é... Tá com quantos Godly? 1, 2, 3, 4. 4 Godly, 1, 2, 3, 4. E daí tá com os 2 azul. 2 azul. Será que teria que ter mais um azul? Deixa eu equipar aqui só pra ver. Mano, sei lá, cara. Esses negócios de Harmonia é uma coisa que me buga pra caramba. E tipo, isso aqui faz diferença, tá? Essa questão mesmo faz diferença. tipo, eu não sei porque tá desse jeito. Eu acho que não era pra tá não. Mas enfim, rapaziada, pelo menos, inclusive o da bigoda aqui, esse item eu tenho que tirar. Inclusive eu vou colocar um item que tava com o Timebreaker, né? Então, ó, deixa eu colocar aqui, que é isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou fazer o teste numa ridezinha, porque pra gente poder... Nossa, mano, olha isso aqui, cara, que bagulho louco, mano. Tipo, nossa, seria muito louco, muito... Nossa, por que que eu tô vindo pra cá? Seria muito louco se eu conseguisse agora pegar a skin do Gojo, né, mano? Porque tipo, daí seria o item perfeito pra ele. Eu vou aqui uma uma ridezinha. Por que que eu vou ridezinha, mano? Porque a ridezinha, eu fiz várias, né, pra poder farmar, então eu mais ou menos sei o tempo que eu demoro pra poder fazer uma ridezinha dessa. E tipo assim, basicamente, se eu faço ela bem certinha, bem rapidinha, ali eu acabava sobrando com 10 minutos e tipo 10 segundos, tá ligado? Se o meu dano realmente estiver maior, eu vou terminar isso com, tipo, sobrando mais tempo. Essa aqui é a ideia. Então vamos ver aí como é que a gente se sai fazendo a ridezinha. E é bom que vai que a gente tem sorte e aí vem a skin do do Gojo. Porque, mano, tipo, a melhor coisa é colocar essas skins cósmicas. Ah, João, mas por que melhor colocar os itens de skin cósmica? Porque, cara, só vai naquele personagem, então tipo assim, as skins do Sukuna só vai no Sukuna, não vai em outro personagem, tipo, é um negócio que fica acumulando e além de ser muito roubado, tem umas que vem muito forte, que nem vocês viram aquela ali que eu tenho do Tomioka, que ela dá 50% de dano, tipo, é muito dano. Então vamos ver agora aqui como a gente consegue, como que a gente vai sair. Opa, e eu tenho que ver essa questão da harmonia, né, mano? Tipo, essa questão da harmonia aí tá me deixando um pouco encafifado, né, mano? Mas beleza. Nossa, deu muito dano aqui agora. Tá, não é aqui ainda que a gente consegue o itemzinho, né? A gente tem que chegar lá perto do baú. Cara, quando começa a bater as ultimates dali, tipo, o dano sobe gigantesco, tipo, o dano vai lá nas alturas. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos lá. Agora, agora a gente passa mais essa parte e daí a gente consegue ir atrás do baú. Cara, aparentemente eu tô indo bem rápido, eu acho, né? Tipo, eu não prestava atenção no meio do caminho, eu só prestava atenção tipo, quando sobrava o tempo lá pra saber se eu tava mantendo o padrão que eu tava fazendo ou não. Agora tem que vir aqui, ó, e fazer o parkour. O jeito que eu desenvolvi pra fazer o parkour foi assim, mano. Vamos lá. Derrotou aqui. Já deu o TPzão. Ai. Fiz caquita. É. Ali eu dei um... Eu dei um pulo a mais. Mas eu acho que isso não vai interferir tanto, não. Tá. Vê um casco, mano. Só pra não... Só pra não me dar a minha skinzinha. Mano, provavelmente a melhor... O melhor item ali, que é a skin, né? Que eu falo, ele só vai vir quando vem o baú roxo, né? E o baú roxo meu do dia já foi de vasco. É, eu já peguei ele. Então, só daqui 24 horas pra eu poder pegar de novo. E aí, né? Você tá ligado. Bom, vamos ver se em um... Nossa, o que tá... O que tá me impressionando é como tá descendo o escudo. O escudo, tipo, eu tô descendo muito rápido. Enfim, ainda tem meus outros personagens que eles precisam melhorar as passivas. Eu quero ver se eu consigo fazer um double back hole, né? Com algum do Sukuna ali. Porque daí eu sei que o dano, tipo, vai aumentar lá nas alturas. Porque, pô, mano, é um Ascension 2. Mas eu preciso, obviamente, né? Se um... Se pra poder fazer aqui eu gastei... Pra conseguir esse black hole eu gastei basicamente 6.500, né? Com o Sukuna aí provavelmente eu vou gastar mais. Com o Sukuna aí eu vou gastar mais. Só se eu tiver sorte, né? Às vezes sai aquela zica, né? Tipo, ah, pegou o primeiro e agora a tendência é ficar mais fácil, né? Então, assim... Vamos esperar aí pra poder ver, né? Como que vai ser o rolê. E, cara, tá demorando... Eu tô preocupado. Tipo, não tá indo tão rápido ali, não. Talvez seja porque eu caí, né? Tipo, isso, querendo ou não consumiu um pouco de tempo. Tipo, não tô aqui pra querer passar o pano, não. Mas, tipo, quando eu falo que sobra uns 10 minutos e pouquinho é quando, tipo, eu não erro nada. Ali, querendo ou não eu caí. Então, isso, querendo ou não deu uma atrasadinha. Tive que voltar ali. Mas, ó... O dano tá seco. A lapada tá... E esse também... Essa harmonia aí quebrou com as minhas pernas, ó. Mas... Ah, 313 mil. Isso daí eu já sei que eu não chegava, não. É, não. Tá ligeiramente mais rápido. Tipo, não tá uma diferença tão grande, né? Porque é só um personagem. Mas, conforme for, tipo, adicionando mais, né? Porque, tipo, ó... Ainda vai sobrar ali... É... Ó, vai ser um pouquinho mesmo. Porque, tipo, às vezes dava 9,54, 10,5. Sobrou 10,12. Então, mano, tá safe demais. Pensou agora? As 45 skin do Gojo? Não, não veio. Já vi que veio a capa ali. Bom, faz parte da vida, né? Mas, cara, só de conseguir o que eu consegui, que é um Gojo com... Ah, mano, nossa... Não, peraí, mano. Peraí, cara. Olha isso aqui, mano. 4,8 milhões de dano. Meu Deus. Obviamente que ainda tem coisa que a gente poderia mudar nele, né? Por exemplo, a velocidade dele aqui, ó. É critical damage, que isso aqui pode mudar pra caramba. Enfim, é que eu não tenho talento, então eu vou dar uma atenção, tentar melhorar ainda mais esse Gojo. Mas, mano, isso vai ficar pro próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.